Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Estou aqui com a Trans Oliveira que ela está com vagas para o motorista categoria E Essa vaga está disponível em 5 cidades do Brasil, então vamos lá A vaga disponível para o motorista carreteiro categoria E E os requisitos são Habilitação categoria E, experiência na função e disponibilidade para viagens Essa vaga está disponível para Joinville, Louveira, Vitória, Belo Horizonte e também Goiânia Então se você mora em uma dessas cidades ou nas proximidades, você pode participar do processo seletivo da Trans Oliveira E os interessados devem enviar o currículo atualizado para o e-mail que é vagas.transoliveira.com.br Ou você pode também estar entregando na filial de Joinville Então em Joinville você pode estar entregando presencial E no título do e-mail, para quem for enviar por e-mail, deve colocar o título da vaga Que é Motorista Carreteiro Então é isso galera, essa aqui é a oportunidade da Trans Oliveira O e-mail vai estar na descrição, tá? Eu desejo boa sorte para vocês E quem ainda não é inscrito, puder deixar sua inscrição em nosso canal Para estar recebendo vagas diariamente Eu agradeço Forte abraço e boa sorte aos candidatos E aí E aí E aí Obrigado.